Se você descansa um minuto entre séries, precisa assistir esse vídeo. Porque essa informação, ela é antiga e olha que muita coisa já aconteceu. Números bem diferentes no tocante a descanso entre séries são hoje oferecidos. Mas tem um ponto aqui, né? Será que todos os exercícios precisam descansar ao mesmo tempo? Será que todos os músculos do nosso corpo precisam do mesmo tipo de descanso? Será que descansos maiores, eles vão se encaixar na sua rotina? Como equilibrar tudo isso? Antes da gente até chegar nesses novos números, é interessante saber de onde a gente está vindo e por que esse um minuto se fala tanto e o quanto que se falava aquela ideia do 40 segundos a um minuto. E eu vou te dizer que isso estava relacionado a basicamente a tipagem de fibra. Dentro do nosso músculo, a gente tem predominantemente três tipos de fibra. As fibras que são mais lentas, as fibras rápidas e as fibras super rápidas. Cada uma delas hipertrofiam com uma certa proporção. As fibras lentas aumentam muito pouco. As fibras rápidas são as que mais aumentam, seguido das que são super rápidas. E é exatamente aí que se apoiava toda essa ideia do descanso de 40 segundos a um minuto. Que se descansava então o dobro do que essas fibras que mais hipertrofiam precisavam. E elas trabalham em média de 20 segundos a 30 segundos. Então o dobro disso ficou fácil a conta, né? E isso se usou durante muito tempo e eu já recomendei isso várias e várias vezes. Mas por que que hoje as coisas elas estão um pouco diferentes? O aumento de massa muscular que a gente chama de hipertrofia, ele basicamente segue aí alguns parâmetros que vai fazer com que ele ocorra de forma maior ou menor. E uma delas é o volume total de treinamento. É o que? Calma, eu vou explicar. Quando você faz uma série, você acumula um volume de treino ali. Esse volume, ele é basicamente a soma de tudo com tudo que você faz no treino. Você vai lá, pega uma barra com 10 quilos e faz 10 repetições de uma rosca direta. A gente multiplica isso. 10 quilos vezes as 10 repetições. E aí você tem um volume total de uma série de 100 quilos. Aí você soma com a segunda série, com a terceira, com a quarta, com o segundo exercício, com o terceiro e por aí vai. E no final você tem um volume total de treino. Tá, Lércio, mas o que que isso tudo tem a ver com o descanso entre séries? É exatamente esse ponto que a ciência vem discutindo a cada dia. Se você faz uma série, 10 repetições e descansa pouco, na segunda série você vai fazer menos repetições. Fazendo assim com que interfira negativamente no volume de treino. Se o volume de treino é mais baixo, a resposta hipertrófica também é mais baixa. Começou a se testar descansos diferentes para saber se impactava menos negativamente no volume total do treino. E o que se descobriu é, descansos maiores são melhores para hipertrofia. Por quê? Se você descansa mais, esse músculo consegue fazer mais repetições na série subsequente. E com isso você ganha volume de treino. Estudos utilizando 1 minuto de descanso, 1 minuto e meio e 2 minutos, mostraram que o grupo que descansou 2 minutos, teve uma influência negativa menor exatamente no quanto que performou na próxima série. Mostrando para a gente e falar, olha, se você quer hipertrofia, é melhor que você descanse 2 minutos para que você estimule mais esse músculo a crescer. Faz sentido, né? E de verdade, não precisava nem estudar. Mas tudo bem, o estudo só ratifica o que a gente observa ali na prática. Mas aí, Lala, eu lembro que falava assim, ah, se você descansar muito o músculo vai esfriar. Verdade, esse mito é muito antigo. Isso não existe. Você tem ideia, alguns especialistas do meio têm falado sobre descanso de 5 minutos. Muito o que se observa é, quanto mais descansa, melhor performa na próxima série. E é exatamente isso que vai impactar do que eu falei, no volume final ali do seu treino. Mas aqui, a gente começa a ter algumas questões. Você tem tempo para treinar e descansar 2, 3 minutos entre séries? Porque se você parar para pensar, o seu treino vai demorar 1 hora e meia, 2. Segundo ponto, será que esses descansos, eles são válidos para qualquer exercício? Mas calma, você vai sair desse vídeo com todas essas informações e toda a direção. Ufa! É muito mais importante que você faça esse treino caber na sua rotina. Se couber na sua rotina um treino que você descanse 1 minuto, é isso que você vai fazer. Se couber na sua rotina um treino que você descanse 30 segundos, é isso que você vai fazer. Porque é muito melhor você fazer um treino, mesmo que fora dos padrões ótimos da ciência, mas que você tenha feito treino. Do que você ficar encarado, nossa, não, mas agora eu vou ter que descansar tanto. E aí você acaba não fazendo treino. Pense na sua rotina inicialmente. E eu vou aqui compartilhar com você uma mudança de posição minha mesmo. Antigamente, eu olhava para os estudos e queria que os meus alunos fizessem exatamente o que os estudos mostravam. Porque isso aqui é o melhor, então esse melhor vai te trazer o melhor resultado. Esse é o Laércio do passado. Esse é o Laércio, professor de educação física, atleta de fisiculturismo, antes da psicanálise. Depois de passar por todo esse processo e estudar a psicanálise, eu percebi o seguinte. Primeiro vem o ser humano. Primeiro vem você. Com a sua rotina, com as suas qualidades, defeitos. Depois a gente utiliza o que a ciência traz de melhor. Quanto tempo você tem para treinar? Você tem uma hora apertadinha? Então a gente vai utilizar o que a ciência aponta de melhor para encaixar nessa uma hora. E não o contrário. É melhor que você vá para a academia, seja para fazer qual descanso for. Ok? Sim! Agora a gente vai entrar nos exercícios. Será que vale a pena descansar muito para todos os exercícios? Você vai entender um pouco da minha metodologia. Existe um sistema de descanso que você não vai ficar olhando no relógio. Você vai olhar para dentro, você vai se observar. E ele chama descanso autossugerido. Pensa comigo. Se você fizer um agachamento pesado, o quanto que isso vai te cansar? Quanto tempo você vai precisar descansar para uma próxima série boa? Numa rosca direta. Quanto que isso vai te cansar? Qual vai ser o descanso necessário? E aí você já se ligou. Existem exercícios que vão demandar de maiores tempos de descanso. Enquanto outros exercícios precisam de menos. Possivelmente você vai precisar de 2, 3 minutos para um agachamento. Já para uma rosca direta, talvez 40 segundos já seja o suficiente. Mas de novo, eu não quero que você fique olhando para o relógio. Eu quero que você se observe. Desse momento para frente, o que você vai fazer é, quando terminar a sua série, senta num banco, sei lá, fica ali do lado da máquina, se observando, mano. Nada de ficar mexendo no celular, conversando. Se dedique ao treino. Mergulhe nisso. O que eu estou te falando aqui é você fazer um treino em uma atmosfera diferente do que a grande maioria faz. A galera vai para a academia e acha que aquilo ali é mecânico. Não, mano. Você está cuidando do seu corpo naquele momento. E aí faz muito mais sentido você viver essa imersão. O que eu estou te passando aqui é o que os nossos alunos do Muscle 60D fazem. Eles recebem todas essas orientações e, claro, muito, muito mais coisas. suporte técnico de personagens, nutricionistas, fisioterapeutas no WhatsApp. E ainda dieta personalizada de acordo com a rotina. Você pode ser um aluno meu também. Tem o link aqui embaixo. E eu te dou 30 dias para você experimentar todo o trabalho que a gente faz. Se você não gostar, é só avisar. Te devolve todo o seu dinheiro sem problema ou não. Mas ainda tem um problema. Todos esses estudos levam em consideração é o seguinte. Se eu fizer 3 séries descansando 1 minuto, vai me dar um volume total. X. Se eu fizer 3 séries descansando 2 minutos, o volume total vai ser maior. Até aqui você já entendeu. A gente já passou por isso. Está tudo certo. Vamos fazer um pouco de conta. Se você fizer 3 séries descansando 1 minuto, vamos considerar que você está demorando 30 segundos para fazer cada série? Então você demorou 30 segundos, descansou 1 minuto, 1 minuto e meio. Fez mais uma série, 2 minutos. Descansou 1 minuto, 3 minutos. Aí fez mais uma série, 3 minutos e meio. Descansou mais 1 minuto, vamos colocar assim, 4 minutos e meio. Para fazer quantas séries? Bastante, né? Para fazer 3 séries. Agora vamos aqui para o outro lado, 2 minutos. 30 segundos de série. Descansou 2 minutos. Já foi para 2 e meio. Mais 30 segundos. 3 minutos. Descansou mais 2 minutos. 5 minutos. A gente ainda vai para a terceira série. 5 minutos e meio. Aí vai descansar 2. 7 minutos e meio. Desse lado, você fez 3 séries em 4 minutos e meio. Desse lado, você fez 3 séries. Porém, 7 minutos e meio. Aí a pergunta que eu te faço é, e se você vier para cá e fizer mais uma série? Porque se aqui está com 4 minutos e meio, opa, se eu fizer mais uma série, eu vou para 5 minutos. Vou descansar mais 1, eu vou para 6. Desse lado, eu consigo fazer 4 séries em 6 minutos, enquanto desse lado, eu fiz 3 séries em 7 minutos e meio. O que eu estou te propondo aqui é o seguinte. Sim, gente. O descanso entre séries, se ele for maior, ele vai performar mais. Desde que o volume de séries esteja equalizado. Porque é isso que os estudos fazem. Equaliza o volume. Mas na nossa vida prática e real, o que vale é tempo de relógio. Se você vai demorar em média 7, 10 minutos que seja para fazer um exercício, será que vale a pena você descansar 2 minutos, 3 minutos? Ou fazer mais séries com menos tempo de descanso? Caraca! Claro, tudo isso vai depender da fase da sua periodização. Mas esse questionamento é para abrir seus olhos e sair daqui com a seguinte informação. Não é porque o estudo falou isso que eu vou seguir isso. Precisa fazer uma leitura desse estudo. E identificar como aplicar isso na nossa vida prática. Quero que você assista esse vídeo aqui, que é para você parar de fazer 3 séries de 12 repetições. Nesse vídeo eu falei do descanso entre séries. Aqui eu vou falar do número de repetições que você faz em cada uma delas. Vai lá! Tchau! Tchau!